Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo e hoje estou de volta com mais um vídeo pra vocês de PlanetCraft. Semana passada não teve, mas hoje estamos aí novamente com mais um vídeozão Top Master pra vocês. Bom, no vídeo de hoje eu quero estar fazendo a plataforma, mas eu não sei se pra fazer o foguete tem que liberar ele depois, né? Eu estava dando uma olhada aqui nas coisas que estão a liberar, né? Eu estava vendo aqui, tem a plataforma que acabou de liberar, tem essa mochila que vai liberar daqui a pouco, não, vai demorar, está quase o tamanho da metade, né? E tem esse foguete aqui, só que esse foguete ele é um dispersor de sementes, ou seja, nós vamos começar a plantar sementes aqui na região. Já é a segunda vez que choveu e tem um outro dispersor de sementes... Olha isso aqui, cara, haste super liga. Vai vindo uns negócios tão chiques depois, mas tão, olha... Teletransporte, meu amigo, isso aqui vai ser muito bom! Olha esse outro aqui, espalhador de árvores, e por aí vai, né, galera? Espalhador de árvores T2 e vai liberando outras coisas. Eu fiquei interessado em fazer isso aqui porque eu não sei, porque a galera falou, não, Rafael, esse aí dá pra você pegar os minérios que você quer, você manda ele, ele vai trazer os minérios pra vocês. E um dos minérios que eu estou precisando, galera, é esse novo minério aqui que eu não tenho, ele quer o Osmil. E eu não tenho a mínima ideia de onde eu vou pegar esse minério, então pensei comigo, vamos usar esse cara aqui e depois vamos fazer um perfurador, porque a gente precisa do Osmil pra fazer um perfurador, beleza? Deixa o seu like, é muito importante, se você curte esse game, já vai agora nos comentários e comenta Planet Craft, beleza? Então vamos lá, vamos começar a parte da construção. Eu preciso de 3 titânio e 3 ferro. O ferro eu sei que eu tenho aqui. Agora a gente precisa só do titânio, né? O titânio vai ser uma boa pra gente tá pegando. Agora que esse lance do foguetinho da gente poder voar, meu amigo, isso aqui é muito bom, galera. É muito bom mesmo. Vamos pegar os 3 titânios que a gente necessita. E eu vou tá vendo lá onde vai ser nossa, 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 é, plataforma de foguetes, né, galera? Eu acho que eu vou colocar ela aqui pelo outro lado ou ali no fundo da nossa base. Acho que por aqui vai ficar bacana, né? Não se incomode, é bagunçado mesmo o negócio. Tá, cara, por ser uma plataforma de foguete, véi... Tá, vamos ver... Eita, ela é gigantesca, meu irmão. Ela é gigantesca, galera. E não é qualquer terreno que dá pra colocar ela. Meu irmão, agora lascou-se. Deixa eu ver aqui se a gente voando a gente consegue... Ó, aqui, ó. Aqui ela vai pegar um espaço legal, né, véi? Tá, aqui ficou uma plataforma bacana, vamos ver. Aqui ficou legal, aqui ficou legal, beleza. Meu irmão, olha o tamanho disso aqui. Tá, vamos ver o que a gente precisa agora, né? Ao caso, pra tá lançando algum foguete aqui. Beleza. Olha, 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 olha. Foguete, tração de asteroides. Atrai asteroide de urânio, dá um bônus global de energia de calor, beleza. Geração de energia de calor. E esse aqui é de foguete de proteção de campo magnético. Atrai asteroides de irídio. Ah, irídio... Irídio por agora eu também não quero, mas esse outro ali já é mais interessante, ó. Urânio é interessante pra nós. O que a gente precisa? A gente precisa de dois carinhas daquele ali, cobalt e um motor daquele ali, tá? Vamos ver quantos que é pra fazer o motor? Vamos dar um confere lá, ver quantos que é pra fazer o motor. Se não for muito caro, a gente já vai lançar um foguete já, meu parceiro. Vamos ver como que vai ser, né? Vamos lá. Pra fazer um camarada desse aqui, a gente precisa de dois urânio e a gente tem uma vareta de irídio. Tá, ou seja, a gente vai ter que lançar a irídio e negócio também, né? Esse aqui é dois desse, né? Dois desse aqui. Eu acho que... Não, eu... Até esqueci a receita. É um cara desse aqui e dois urânio. Cadê os urânio, meu? O urânio tá por aqui em algum lugar. Tá aqui, ó. Dois urânio desse aqui. Mas dá pra nós fazer aquele motor sinistro. Ele é o mais caro, né? Mas peraí, eu acho que ele vai... Tá, vamos lá. Vamos ter que fazer de todo jeito. Bom, agora, já que a gente já tem todos os materiais, só um foguete, duas superligas dessa aqui. E beleza, vamos lá criar o nosso primeiro foguete e fazer o nosso primeiro lançamento. Nossa, velho. Nem creio que está se realizando. Bora lá. Primeiro foguete. Vamos nessa. Vamos criar aqui. Ok. Cadê o foguete? Caraca. Olha o tamanho do baita, galera. Nossa. Tá, a gente tem que vir aqui pra lançar ele, né? Lançar para o espaço. Bora. Vamos ver como que vai sair. Bora, 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 bora. É o primeiro. Não, moleque. Foi-se embora. Lançamos o nosso primeiro foguete no espaço. Ih, já começou a cair os trem, velho. Ah, não, não. Tô viajando, meu. Ele tá indo ainda. Já ia falar. Já começou a cair. O cara nem entrou em órbita ainda, meu amigo. Você tá aí doido. O outro aumenta o negócio da camada de proteção, né? Da atmosfera. O cara é instantâneo. Começou a cair, galera. Começou a cair. Ui, ali, 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 os urânios. Boa demais, garotinho. Vem pra cá. Cadê? Deixa eu pegar aqui o urânio que tá aqui, meu irmão. Acho que eles somem depois, galera. Chega uma parte que eles... Eles podem sumir, tá? Ok. É, agora eu não consigo sair daqui, né? Agora eu me dei mal. Cara, o urânio pra caramba, galera. Enquanto isso já vai cair nas coisas, a gente já vai podendo coletar os urânios, meu. São três urânios em cada pancada dessa aí, hein? Cara, a gente não tem nem baú mais. Eu tô precisando fazer mais baús lá na parte de cima. Já tô com pouco baú lá. Olha esse aqui. Ah, tá. É a pedra que tá brilhando ali. Achei que... Vai, meu amigo. Pega. Pô, tem um aqui dentro, ó. Por que eu não consigo pegar aquele ali? Nossa, cai pra todo lado, meu. Pra lá, pra cá. Caiu umas pedronas gigantescas de urânio. Olha ali. Será que a gente consegue quebrar essas pedras depois? Vamos ver, né? Vou pegar os que tá disponível pra gente conseguir pegar aqui. Já vou fazer uma vareta e vou tá fazendo mais um reator pra nós, né? Deixa eu pegar um ar aqui. Ah, galera. Eu tava andando aqui em off. Se liga só o que eu acabei achando. Aí eu falei, vou mostrar pra galera, né? O pessoal falou que tinha espalhado por aqui. E eu acabei encontrando, visualizando o nosso primeiro... Ai, cadê ele, véi? Nosso primeiro baú de ouro. Olha lá ele lá, ó. Olha o danado ali. Vamos lá coletar aquele baú ali. Aí o baúzinho escondidinho, meu irmão. O que que ele vem pra nós? Nossa, ela dá 600%... É... FG. Dourada. Que que é isso, véi? Esfinge dourada. Ok. Isso aqui é interessante. Isso é interessante. Ah, vamos pegar os alumínio também. Já tô com os baú... Oh, vamos ver se a gente destruir ela aqui. O que que acontece? O que que ela nos dá? Super liga e alumínio. Maravilha. Maravilha. É bonito. É bonito de você ver o negócio. Vamos pegar os outros urânio que caiu por aqui. Caiu bastante. E já vamos fazer mais reatores nucleares, meu parceiro. Não sei se vocês perceberam. A gente já ficou sem energia, né? Tá tudo parado. Tá tudo travado, né? Enquanto eu tô comemorando ali, a gente já tá sem nada, meu parceiro. Beleza... Deixa eu... Sobrou três negócios pra nós. Já tinha uma barra aqui. Pra fazer esse cara aqui... É ele, duas águas e super liga. Duas super liga. Ok. Cara, agora eu quero ver o que que eu faço com isso aqui. Esfinge dourada. É só tipo um troféu isso aqui? É? É. É só um troféu. É tipo um troféu. Beleza. Deixa ele aí, então. Vamos deixar aqui assim, ó. Aí, ó. Aqui de frente pra nós, ó. Aí, maravilha. Tá, agora é só a gente criar esse camarada aqui. Agora vamos pegar os outros recursos, que é a água. Beleza, vamos lá fazer esse novo reator aqui, galera. Vou colocar lá perto daquilo lá. Já colocar aqui do ladinho já mesmo, ó. Retúres nuclear. Beleza, já voltou tudo a funcionar. A geração tá insana. O legal é que mesmo acabando a energia, a gente consegue fazer certas coisas, né? Bom, prontei esse cogumelo aqui. Deixa eu ver aqui como que ele é. Ele enche bastante. 35. Ah, ele enche bastante, galera. Show de bola. Gostei. Vamos pegar aqui os feijões. E deixa eu vir aqui e trocar um cara desse aqui por esse. É, a gente vai gerar muito mais agora. Esse aqui é de quantos? 200%? Esse é de 300? Tira esse, vem esse. Vai ficar do ladinho ali, né? Mudar um pouquinho da estética. Olha como que cresce rápido aquela planta, velho. E esse aqui a gente troca por esse. E agora a gente já tá gerando mais oxigênios. Beleza. Eu vou fazer mais um reator nuclear, galera. Galera, fiquei muito surpreso. Se liga só que é que eu acabei de encontrar. Água. Água, meu parceiro. Começou a gerar água, meu amigo. Olha isso. Automaticamente, gente, o gelo sumiu. Acabou. Não existe mais gelo, né? E agora tá tendo formação de água. O gelo, acho que o ambiente, né? Tá mudando e não tem como se formar gelo num ambiente desse, né? Então eu preciso fazer esse cara aqui urgentemente. Preciso só de ferro, né? Os outros materiais já consegui aqui. Beleza. Então vamos lá. Vou subir lá em cima. Vou colocar lá em cima nosso coletador de água. Será que ele coleta água só da chuva? Coleta automaticamente a água do ar. Hum, ambiente úmido. Beleza. Show de bola. Espero que dê tempo, né, galera? Da gente pegar umas aguinhas aí, né? Espero que dê tempo. Vamos lá. Vamos colocar. Vou criar uma outra plataforma aqui. Vou colocar esse camarada, né? Pra não ficar tudo junto por aqui, né? Só tinha esse ferro. Não tem problema não. Eu pego outro lá em cima. Olha lá. Vamos subir aqui. Ferro é o que não farta por aqui, meu amigo. Aí, beleza. Eu até peguei dois ali, se caso for necessário. Já vamos construir esse cara aqui já, galera. Será que ele fica no chão mesmo? Ica. Ica. Show de bola. Bom, mas ele ia ficar massa aqui, né, cara? Aqui em cima, né? Vamos ver aqui. Queria colocar outra plataforma aqui. Gostado? Vamos ver se ele vai ficar aqui agora. Pronto, galera. Vai ficar aqui simétrico. Beleza. Como que funciona? Tá. Vai gerando água aí. Eu espero que gere água antes da nossa secar, né? Tá pegando... Olha que da hora, galera. Show de bola, hein? O negócio ficou sinistro aqui na nossa base. Beleza. Agora a gente tem que construir várias outras coisas, né? Que é pra nossa necessidade, né? A galera falou que o osme eu vou achar naquela caverna lá em cima. Aquela primeira caverna que a gente foi. Porém, tem que aumentar bastante o calor da atmosfera, né? Eu acho que já aumentou bastante, né, cara? Na verdade, parou de aumentar, né? O calor e o oxigênio, eles pararam de subir. E parou. Foi muito, cara. Muito, muito mesmo. É... Colocam a semente, gerador de oxigênio. Cara, tá gerando bem pouquinho, cara. Bem pouquinho mesmo. Eu vou lá em cima, ver se a gente já encontra um pouquinho desse material. Enquanto o nosso negócio aqui vai gerando água. Eu espero que ele gera muita água e muito rápido. Bora lá. Ok, cheguei aqui. Já cheguei no nosso ponto de apoio. Né? Nossas coisas aqui, tá tudo certinho. Tá dando sede. A água tá descendo. Mas vamos... Uh... Rapaz! Osmeo! Boa, garoto! Agora sim a gente vai fazer o perfurador. E aqui mesmo, por essa caverna... Ui, que da hora, véi. Aqui mesmo, nessa caverna, eu vou colocar uma máquina daquela... Ui, o que é isso aqui? Enxofre, mano. Nossa, encontramos o famoso Osmeo, cara. O que a gente vai fazer com esse enxofre, brother? Não sei. Vamos ver, Rafael. Vamos ver. É, por aqui era o que tinha pra gente pegar, né? Pouco... Pouco Osmeo. Tem que descongelar mais. Mas aqui, por estar aqui... Dá pra gente colocar um camarada desse aqui já ali dentro. Já que a gente precisa de bastante Osmeo pra isso, né? E outra coisa. Aconteceu um fato comigo. Eu tava coletando a Super Liga. E acabou o oxigênio, cara. E... Não é que você morre, né? Mas eles meio que te dão uma segunda chance pra você viver. Porém, tem certos itens valiosos que tiver na sua mão. Você perde. E a vareta de... De... Irídio, eu perdi. Então, vou ter que fazer o seguinte. Vou lançar um foguete. Pra cair uns... Irídio pra nós aí. Porque, cara, o urânio veio bastante, hein? Agora vamos pegar irídio. É, gente. Ferrou. Porque eu não tenho material pra fazer o... Irídio. Mas eu sei de onde coletar irídio, né? Tem uma caverna ali embaixo que tem bastante. Então, vamos lá coletar mais irídio. Mas, primeiro, eu acabei de ver uma coisa aqui. Que eu tô com o chip na mão. E já vamos nos desbroquear esse chip aí. É igual. É nesse? É aqui mesmo, né? É aqui, ó. Decodificar o microchip. Vamos ver o que vai vir. Novo diagrama recebido. Satélite GPS, meu parceiro. Olha! Nós vai poder lançar GPS no espaço também, meu querido. Coisa boa, hein? O que é isso aqui? Oxi! Uma garrafa d'água em cima do negócio ali, cara. Vai vir num coube da nossa mão. Bom, vou guardar algumas coisas aqui. Até porque nossos baús já estão quase cheios, gente. Eu vou ter que fazer uns baús diferenciados. Muita gente pedindo pra fazer o outro modelo de baú. Porém, aquele modelo de baú é mais estético. Esse aqui ainda continua sendo mais prático pra nós, tá? Guardar esse aqui. Esses materiais que a gente acabou de coletar. Do lado de lá eu vou guardar esse aqui também. Cara, eu vou guardar esse aqui também porque a gente vai precisar fazer a vareta de irídio, né? Então é isso. Galera, já tem o material suficiente para fazer o nosso extrator de minério. E o primeiro minério que eu vou querer muito vai ser o ósmeo, né? Porque é um material novo e a caverna lá não tá tão descongelada assim. Ah, deixa eu ver o nosso negócio de água aqui. Gerou uma garrafinha d'água, porém eu já coletei, né? Mas aí deve ter gerado outras já. Maravilha. Deixa gerando muita água aí que a gente vai precisar bastante. Agora vamos voltar lá na caverna e vamos ver se vai dar pra colocar esse minerador lá pra ficar minerando e pegando muita coisa pra nós. Eu vou colocar de irídio, que é ali na caverna. E vou colocar esse aqui em cima pra pegar o ósmeo. E depois lá de alumínio também, que o nosso material de alumínio já está acabando, galera. Bom, praticamente quase todos os materiais agora a gente vai ter já acesso, né? A todos os minérios, né? Não sei como vai ficar esse lance aqui depois que isso aqui encher de água, véi. Vai ficar silistro. A gente já tem até gerador de algas, né? O nível da água nem subiu o suficiente, mas já temos. Ok, cá estamos nós na mina de ósmeo. E agora vamos achar um lugar aqui perfeito pra gente colocar esse minerador. Eu sei que vai ter muitos outros materiais aí pra baixo, né? Eita, o que que tá faltando? Tá faltando urânio, véi. O urânio é... É facinho de achar. Achei que já tinha todos em mãos. Eu me enganei. Aqui não, é ferro. Aqui urânio, aqui ó. É titânio isso aqui. É titânio, né? Eu tô... Não é urânio, é titânio. Falando errado. Rafael tá falando errado. Não é urânio, não. Vamos lá. Será que ele vai pegar os materiais que eu quero aqui, galera? Será que não vai ser... Bequia atua... Hum... Não dá pra fazer nesse tipo de superfície? Assim, hein, parça? Assim. Beleza. Vamos lá. Agora vamos vir aqui. Deixa eu ver. Não. Não é isso. Ah... Não é ferro. Puts. E agora pra mim minerar o que eu quero? Eu vou fazer um trem desse tamanho pra pegar ferro? Não, ué. Aí não dá. Só ferro não dá. Eu acho que a região aqui só pega ferro, né? Não tem como nem escolher, véi. É complicado, hein? Não gostei, não. Não gostei, não. Ainda bem que quando você desmancha as coisas aqui, você recupera tudo de volta, né? Vamos ver se eu fizer em outro lugar. O que vai dar? É, não é do jeito que eu quero, né? Que eu queria, né? Vou coletar ferro, cara. Ferro é baratinho, meu. Ferro é barato. Ah, vamos voltar pra casa. Voltei triste pra casa agora. E agora, Giovanni? O que a gente faz? Vamos ter que aumentar a onda de calor, né? Pra gente conseguir derreter mais o gelo e conseguir pegar mais recursos. Bom, gente. Aquela opção de ferro realmente ela fica aqui, tá? Porém, o que vem dentro não é só ferro. Então, ele pega cobalt, ele pega tudo que tem nessa região aqui. Creio que dentro do ambiente de onde tem ósbio, ele vai pegar todos os minérios e mais o ósbio, né? Creio eu. Então, eu vou fazer um teste ali no negócio de alumínio, até porque os alumínios estão acabando. Mas primeiro, deixa eu vir aqui beber uma aguinha, porque agora a gente tem de sobra, né? É isso aí. Vamos beber uma aguinha aí de boa. E vamos lá. Vou colocar ali no bioma, onde é os alumínios, né? Onde tem alumínio. E creio que a gente vai conseguir coletar muitos novos alumínios. Caraca, olha o tanto de urânio ainda espalhado por aqui, galera. Dá pra fazer muita barra de urânio. E vai ser necessário, né? Pra gente fazer muita... Também tem bastante, né, velho? Pra gente fazer muita vareta e fazer muito gerador nuclear, né? Olha, mais uma suvinha insana, brabíssima. Acho que não necessita de eu colocar tão longe assim, né? Aqui, acho que por estar num bioma já, eu queria que a gente já vai conseguir coletar o que eu quero. Então, eu vou voltar até mais um pouquinho aqui, ó. E vou deixar aqui perto dessa cápsula. Beleza, a gente vai colocar um perfurador aqui. Vou colocar até a escada virada pra lá. Pra ficar de frente com esse camarada aqui. Os dois últimos ósmeos que eu tinha, eu coloquei pra fazer esse perfurador. E vamos ver o que ele vai coletar pra nós, tá? Espero que venha. Venha mais alumínio do que os outros minérios. Ai, que cheirinho de chuva, velho, ó. Terrinha molhada. Logo, logo já vai começar a ficar tudo verde isso aqui. Tudo insano. A gente tá... Eu estou evoluindo bem a cada episódio que se passa, tá, gente? Confesso que tem muita coisa aqui que tá desorganizada. Por exemplo, esses painéis aí, essas coisas. Eu creio que eu vou dar uma organizada depois, tá? Não vou deixar tão largada assim. Já comecei a mexer naqueles perfuradores. Já coloquei eles ali no canto pra ficar bem, né? Alinhado, né? É o negócio de furar o solo ali. E vamos ver. O que que tá indo mais rápido? O calor ainda tá indo bem devagar, velho. Preciso fazer o calor acelerar com força. A máquina que vai vir depois, ela pede 63 ppb. Nossa, pra isso a gente precisa de muito e muito oxigênio, né? É isso que eu vou fazer. Mas eu vou fazer em off, galera. Muito oxigênio em off, tá? Seguinte, galera. Esse vídeo eu vou encerrando ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se liga só como que tá. No próximo episódio, creio que isso aqui vai tá quase cheio já. Porque eu vou trabalhar bastante em off aqui fazendo esses negócios de oxigênio. Pra gente aumentar a oxigenação disso aqui, né, gente? Senão a gente vai passar perrengue, né? Então é o seguinte, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Comente aqui embaixo o que você achou. Não é inscrito no canal. Se inscrevam. E receba vídeo todos os dias. Como esse aqui, beleza? Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu e até mais.